Hello! Tudo bem? Você sabe como se fala moeda em inglês? Então, vamos lá. Existem duas formas diferentes dependendo do contexto, tá bom? Então, a primeira forma é coin, coin, ok? Coin é moeda no sentido literal, tá? Então, ó, there are a lot of coins here. Então, isso aqui é coin, ok? Moeda, tá bom? Então, por exemplo, some rare coins are worth a lot of money. Ou seja, algumas moedas raras valem muito dinheiro, ok? For collectors, né? Para os colecionadores, alright? Outro exemplo, this machine only takes coins. This machine only takes coins. Ou seja, essa máquina só aceita moedas, ok? Então, tem algumas máquinas antigamente, né? Acho que hoje em dia todas aceitam notas, né? E também, às vezes, aceitam até cartão de crédito, né? Ou tem também algumas que são já, você vai com o seu guarda, o aplicativo e aí, beleza, né? Mas, antigamente, né? Existiam máquinas que só aceitavam moedas, ok? Então, coins, moedas, tá bom? Esse tipo de moeda aqui. Aqui tem várias moedas. We have US dollar coins, we have euro coins, Singapore dollar coins, many different coins here, ok? Muitas diferentes moedas aqui, tá bom? Agora, se você quiser falar moeda no sentido de dinheiro que é usado num país, então, euro, dólar, real, libras e assim por diante, a gente não usa mais coins, ok? Nesse caso, eu tenho que usar currency. Currency. Então, currency é moeda no sentido de dinheiro que é usado num país, ok? Então, por exemplo, do you know what's the currency in Thailand? Vamos testar aqui trivia, né? Conhecimentos gerais. Você sabe qual que é a moeda na Tailândia? Vou dar uns segundinhos pra você pensar. It's the Thai Ba. It's the Thai Ba, ok? É o Ba tailandês, ok? E esse Ba, a gente escreve B-A-H-T, ok? It's the Thai Ba, alright? Outro exemplo. Brazilian real is one of the currencies that depreciated the most in the past 12 months, ok? Então, o real brasileiro é uma das moedas que mais desvalorizaram nos últimos 12 meses. Então, it's the currency. Moeda. Diferente disso aqui, ó, que é coin, ok? É isso aí, então. Lembre-se, tá? De anotar no seu caderno pra te ajudar a memorizar. Anote os exemplos também, porque eles agregam bastante, né? Ajudam bastante no entendimento. E tente criar frases pra treinar o que você acabou de aprender. E se tiver pergunta, já sabe, né? Põe nos comentários pra gente te ajudar. Bye, bye! Bye! Tchau.